Sustentabilidade, inovação, políticas públicas foram vários os temas abordados no Congresso Internacional do Leite que ocorreu em Porto Alegre no final do mês de julho. E o repórter Marco Medronha esteve no evento sabendo todas as novidades do setor leiteiro e traz pra gente na reportagem a seguir. O evento é uma promoção da Embrapa Gado de Leite de Juiz de Fora, Minas Gerais e do Instituto Gaúcho do Leite, IGL. O Congresso é um dos principais fóruns de discussão do setor leiteiro no país, reunindo a cadeia produtiva e autoridades do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário e no âmbito estadual e nacional. Os assuntos que virão à mesa, à tona do Congresso, foram muito bem pensados no sentido de repassar o máximo de conhecimento e informação técnica para o público-alvo, o público que é o produtor-alvo, os técnicos que se fazem presente, estudantes que estão aqui. E eu acho que no final desse Congresso teremos um fantástico conhecimento e a sensação de realmente ter valido a pena. O Congresso é itinerante e entra na sua 13ª edição, tendo sido realizado em Goiás, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Alagoas, Paraná, Rondônia e atualmente no Rio Grande do Sul. Nós estamos trabalhando agora em cinco estados brasileiros, num grande programa para melhorar a competitividade do leite. São os cinco estados maiores produtores de leite. 72% da produção de leite passa por Minas Gerais, por Goiás, pelo Paraná, por Santa Catarina e pelo Rio Grande do Sul. Nesses estados, portanto, nós temos que focar ações mais fortes. E o primeiro foco é trabalhar com assistência técnica. No Congresso Internacional do Leite, uma pauta decisiva para os produtores. A visão das autoridades sobre o futuro da assistência técnica e extensão rural. No campo, a maior preocupação ainda recai sobre a sucessão na propriedade. É muito importante que se busque alternativas. E, aparentemente, na área tecnológica, as questões estão devidamente equacionadas. O que se precisa é resolver a questão de logística, de mercado e de garantia de renda para o produtor. Principalmente para os jovens poderem ficar no campo. Eu acho que nós estamos passando por um momento extremamente importante. Que é de repensar as políticas públicas. Para que a gente possa estimular o jovem a desenvolver a sua vida com qualidade no campo. E hoje nós temos que criar novos instrumentos. Treinando, capacitando, atualizando. Incluindo esse jovem no processo decisório também. E utilizando novos meios de comunicação. Hoje, cada vez mais, a comunicação é importante. E vai ser importante para que esse jovem permaneça no campo atualizado. Para isso, com certeza, o programa que a Imaterzo envolve, no contexto geral, ele envolve toda a família. O jovem tem o processo, digamos assim, de tecnologia, tem que levar. Através de uma pesquisa que a Imaterra vem fazendo, incessantemente, é olhar se tem tecnologia, se tem luz, se tem internet, se tem rentabilidade. Então, levar a rentabilidade, levar uma nova tecnologia de Imaterra para o agricultor, é fazer com que o jovem tenha uma visualização do futuro de renda e de qualidade de vida. Senão, ele não fica na propriedade. Durante o congresso, foi entregue o troféu Município Amigo do Leite. Um reconhecimento aos municípios que se destacaram na execução de políticas públicas e programas voltados à produção. Os vencedores foram Benjamin Constant, do Sul, Fagundes Varela e Nova Candelária, com o programa Incentivo à Produção Leiteira. O programa prevê um aumento de 10% na produção de leite do município. Então, no ano de 2009, o município de Nova Candelária teve uma produção de 14 milhões de litros de leite. Já no ano de 2014, nós tivemos mais de 22 milhões e 500 mil litros de leite. O que, então, foi um aumento de mais de 60% nesses cinco anos. O que representa mais de 10% por ano e atingindo, assim, a meta de produção de leite no município. Obrigado.